A H Músicas é uma produtora musical campinense que vem colaborando com artistas locais para que eles mostrem o seu trabalho. Sara Cristine bateu um papo com o Igor Almeida para falar sobre o projeto. Vamos ver. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Igor Almeida, ele que é compositor, produtor musical e professor do curso de computação da UFCG. Igor, obrigada por nos receber aqui na sua casa para esse bate-papo. Muito obrigado mais uma vez pela possibilidade de falar um pouco sobre o projeto H. Há um ano atrás, o Igor deu uma entrevista aqui para a gente do Diversidade falando sobre a criação do projeto H. Músicas. Como foi que ele lançou o projeto, as ideias, os artistas que ele estava lançando naquela época e agora, um ano depois, a gente retorna para falar um pouco, Igor, dessas mudanças, o que aconteceu nesse um ano de projeto. A gente lançou 19 músicas já, 19 músicas foram lançadas, 12 no ano de 2021 e 7 já no ano de 2022. O projeto iniciou num cenário bem conturbado de pandemia, então era outra estrutura de gravação, né? Então, muito cuidado na forma como você garantia o isolamento durante as gravações. E agora o projeto está começando a ir mais para um ambiente externo, já podendo pensar e sonhar em gravações externas, não só gravações muito restritas, com a quantidade restrita de pessoas, e agora com mais gente participando. Mas foi muito gratificante ver como os artistas abraçaram a ideia, né? Desde a primeira gravação, lá em maio de 2021, até a nossa última gravação, que acabou de sair. Ela foi escrita em 2001, não foi isso, Igor? Conta um pouquinho desse processo criativo para escrever essa música. Ela foi lançada agora porque o projeto começou agora, tem músicas compostas desde 17 anos, mas que só começaram a ser lançadas agora na época do H, a partir de 2021, 20 anos depois. E esse processo, pelo que eu lembro desse processo, normalmente o processo quando eu tinha essa idade, 17, 18, nessa época eu tinha 20 anos de idade, era um processo muito fluido, né? Eu estava tocando violão, normalmente no sofá, e a música vai saindo, vai surgindo, você vai lembrando de temas. Essa seleção, ela é feita com base em indicações, na verdade, de artistas. Eu começo buscando artistas que tenham vozes com diferencial, com qualidade, tem uma voz bonita, né? E que tenham muito talento, até de interpretação, porque o projeto é bem visual, né? Os videoclipes são lançados junto com as músicas. E tem casos em que eu gosto tanto da voz do artista que eu vou compor para a voz dele, já com essa ideia do H de ser, desse casamento entre a artista, entre a melodia, entre a letra, né? O sentimento em torno dessas três partes importantes da música. E é isso, gente! O H é um projeto lindo, acompanhe no Instagram, a gente vai deixar aí na tela para vocês conhecerem os artistas, as canções e acompanharem também todo esse processo. Muito obrigada, Igor, pela entrevista, obrigado por receber, agradeço novamente. E é isso, pessoal! Até a próxima! Eu nunca imaginei sentir um grande amor Eu nunca sequer sonhei em te amar Mas posso dizer sorrindo Nesse amor vou conseguindo tanta coisa Que eu nem pude imaginar Conseguindo tanta coisa Que eu nem pude imaginar Tá afim de saber mais sobre esse projeto? Vamos colocar uma versão ampliada dessa entrevista no nosso canal no YouTube Acesse pra ver!